O projeto Trilhas do Saber, neste ano, chegou em sua 13ª edição, com o objetivo de arrecadar fundos para montagem e distribuição de materiais escolares para crianças, nos ciclos iniciais de alfabetização da rede pública de ensino. Os kits são resultado das doações dos alunos durante a realização de eventos acadêmicos e mais 41 empresas parceiras. Uma parceria das empresas que fazem doação junto com a Fundação Educacional, organizados pelo Unipam, para fazer essa doação para essas crianças que são selecionadas das escolas públicas que precisam, que têm mais necessidade de ganhar os kits. Para as escolas, a gente pede que sejam aquelas crianças carentes, que realmente precisam do kit. E são as escolas que podem fazer a escolha, não a gente. Mas as escolas, antigamente a gente doava para as escolas municipais de Patos, mas hoje a Prefeitura já faz isso, então a gente prioriza as escolas estaduais, né? E aquelas crianças que estão, então, no processo de alfabetização. É muito importante essa alfabetização bem feita, bem cuidada. Ao todo, 1.200 kits doados, divididos em 12 escolas aqui de Patos de Minas, para crianças carentes. Desta forma, elas poderão dar continuidade aos estudos e, assim, irem em busca dos seus sonhos. Luiz Henrique deseja, no futuro, ser médico. E sabe bem que isso só será possível por meio dos estudos. Um trabalho meio difícil, mas também é fácil. Também queria ajudar muitas pessoas. Igual minha avó morreu de câncer, então queria tentar ajudar. Ao todo, 50 estudantes da Escola Estadual Dr. Paulo Borges receberam os kits. Um grupo muito diverso de alunos, né? Alunos precisam, necessitam, né? Outros não. E eu sei também que Patos de Minas tem essa diversidade, né? E a gente conta com colaboradores, né? Igual a Unipam, que facilita muito o nosso trabalho. Tem alunos que não têm material, né? Chegam na escola sem material e vêm muito a ajudar a nossa escola. Mais uma vez, o Unipam e seus parceiros provaram que são um time onde, por meio da educação, tudo pode transformar. Ela precisa transformar não só lá na graduação, né? Começar desde cedo, poder estar em parceria com essas empresas está auxiliando para as crianças começarem desde cedo a transformar as próprias vidas.